Vamos relembrar as burrices mais estapafúrdias que rolaram ao vivo na TV. Fala, noventistas! Aqui é o Noche. Se você é aquele noventista que não perde uma preservada na TV brasileira, já capricha no like aqui embaixo. Mas se você tá chegando agora, seja muito bem-vindo, fique à vontade e se curtiu o vídeo, aí sim eu peço que você inscreva-se no canal. Combinado? Então, bora pro vídeo! Porra, é essa? Eu não sei vocês, mas a gente... A gente vai começar a trabalhar, papai, arrumou emprego. Eu não sei porque ela tava colando o mar, agora ela não vai colar porque vai começar a trabalhar, tá ligado? Vem umas respostas assim que é bom pra gente que tá assistindo se sentir pelo menos um pouquinho mais inteligente. Quantas guerras mundiais aconteceram no século XX? Responde ou passa? Eu não sei não, mano. Eu não sei não. É duas? Século XX? Foi o quê? Foi em 2000? 2000 é nenhuma, né? Antes de 2000 era século XIX? E por que nós estamos no século XXI? Porque é depois que passa 2010, né? É depois que passa 2010 que é século XXI, não é isso? Ou não? Não é não. Não é não. Não, pô. Século a cada 10 anos doido falou aí, ó. Boa. Que 10 anos doido? É que... Que 10 anos o quê? Ô doente, filha da puta! 10 anos do seu cu, desgraça! Um século é 100 anos. É, porque um milênio é mil. Não é isso? Só que assim... Eu lembro uma vez que eu fiz as contas de século. Depois do... Ó, até o ano 2000, século XX. Quando passou o ano 2001, foi pro século XXI. Tá ligado? Porque você contava 20... E depois já passou do século XX. Entendeu? Aí depois de 2001, século XX. Então, o sé... Século XXI, quer dizer. Depois de 2001, século XXI. Então, o século XX foi quando? Foi 2000, século XX, certo? O ano 2000 foi século XX. Antes do ano 2000, foi século XIX. É isso? Eu tô certo ou eu tô errado? Ué, mas então se... Mano, a guerra mundial foi quando? Não foi de 1900 a 2000? Ou foi antes? É porque eu não sei não, mano. Eu não conheço de guerra, não. Foi antes de 1900 a guerra? A guerra foi antes de 2000... De 1900? Tem como não, mano. Quando? Foi? Quando? Foram as guerras... Eu vou precisar antes de responder essa pergunta. As guerras mundiais. 1 de setembro de... É, porra. Foi sim. Em 1939. Em 1939. E 2 de setembro de 1945. Foi de... De 19... Isso aqui é a primeira guerra... Segunda guerra mundial. Foi de 1939... Até 1945, certo? Primeira guerra mundial. Foi de 1914... Até 1918. Beleza? Beleza. Vamos lá. Beleza. Vamos lá. Então as guerras foram entre o ano 1900. Certo? Depois de 1900... Século XX. Século XX. Quando... Quando foi considerado o século XX? 1901 a 2000. Porra! Então teve duas. Como é que... Eu tô certo desde o começo. Desde o começo eu tô certo. Porra! Desde o começo que eu falei que tinha... Que era duas guerras mundial. Caralho, mano. Vocês me fode, viado. Vocês me fode. De 1901 a 2000. É século XX. Tá ligado? De 2001 até 2100. Vai ser século XXI, porra. É isso mesmo. Porque quando passa do ano 2000. Já é século XXI. Passou do ano 1900. Era século XX. Como é que vocês falaram que era século XIX? Vocês é doente. É o chat de merda do caralho. É guerra fria. Meu pai e sua tia. Mundiais aconteceram no século XX. Eu acho que... Uma. Uma. É até... Quantas no plural? A resposta certa? Duas. Duas. Ah, mano. Eu não acredito que vocês... Mano, o chat... Eu vou falar pra vocês uma coisa, mano. A pior coisa do mundo é a gente não saber a resposta. Perguntar pra uma desgrada de um chat de quase duas mil pessoas. E... Filá da puta. Filá da puta. Me confundir. Porque eu falei certo. Porque eu falei... Pô, a guerra foi entre 1901. Entre 1900 e 2000. Então era século XX. Então teve duas. Aí o chat... Não. Você é burro? Você é burro? Ai, toma. Burrice mesmo, chat. Burrice. E tem resposta tão ruim... Me chama de burra ainda. ...que dá até os parabéns pro autor da Pérola. De que vegetal é feita a farinha de mandioca? De que vegetal é feita a farinha de mandioca? Você vai meter esse louco, não. Cana. Não, mano. Não, não. Aí não. Aí agora você me fudeu. Aí agora você me fudeu agora, ô Naldo. Naldo Bene, por favor, né, irmão? Por favor. O cana é foda, viado. Não, aí é foda também, porra. Aí é foda. É, quem é de louco? Taca a dorta nesse xarope. De que vegetal é feita a farinha de mandioca? De cana, viado. Essa mandioca não existe. Que burrice tem limite. Ah, não, viado. Pelo amor de Deus, mano. É falta de raciocínio ou de idade mesmo. Popularmente, qual tipo de publicação é apelidada de pai dos burros? Qual? Pai dos burros. Gibi, livro de poesia, dicionário. Ué, não sei que porra é essa, não. Tá falando aqui, ah, que os caras é burro. Mas eu sou burro também. Que isso aqui, eu não sei o que é isso aqui. Olha lá, o chat também não sabe, não, olha lá. Olha lá, o chat burro da porra, viado. Ainda bem, não era só eu que eu pensei que eu era muito burro, mano. E ele nem deu a resposta. Pior que eu não vou nem ficar sabendo, tropa. Que nem tem, olha lá. Nem tem, tá ligado? Não deram nem a resposta pra gente. Quando são 10 horas, em que número está o ponteiro pequeno? O pequeno? É. Quando é 10 horas? É. No 12, é lá em cima, né? Erramos! Caralho! Isso que dá, comprar relógio em camelô. Aí, não, eu não entendi. Ele comprou, esse relógio ele comprou, foi com perigo. É difícil, velho, é muito, muito, muito. E quando você acha que já viu de tudo, lá vem mais respostinha absurda. Napoleão Bonaparte foi imperador de que país europeu? Roma? Não! Tô tentando lembrar que esse Roma é da Europa. Roma não é da Europa, né? É, e Roma não é país. Roma é da Ité. É isso mesmo, Roma é da Itália. França! Gente, eu escrevi a música no colégio. Mas Roma é europeu, não? Itália é europeu? Desculpa aí. Falamos dele aqui. Terra das flores e dos moinhos de vento. Seu idioma é o holandês. Que país é esse? Atenção, Paulo. Resposta! França, errou! Mas essas matérias de quinta série tá difícil. Então vou voltar um pouquinho pro presídio. Sabe o que é pior? Que eu assisto uma parada chamada Alerta Aeroporto, que é a país Roma lá direto. Só que eu nunca parei pra pensar, mano. Porque é Espanha-Roma, tá ligado? Espanha-Roma. Muito... Espanha-Europeu, mas eu não me liguei, não. Qual é a quarta vogal do nosso alfabeto? Madrid, no caso, né? Era Madrid. Madrid e Roma. Os aeroportos. Uh, rapaz, que isso! Qual é a quarta vogal do nosso alfabeto? É o O, né? Ah, não. Ah, na quarta vogal do nosso alfabeto... É o O. É isso mesmo. Tem que estudar, né? Pra não ser burro. E tem pergunta que parece da escolinha do Chaves, mas mesmo assim o pessoal não sabe. Mônora Orelha, a que país o Brasil pertencia antes da independência em 1822? O Brasil pertencia a outro país. Aqui, aqui, não, não sopre. O Brasil pertencia a outro país. Aqui, antes da independência. Era o que, tropa? É, o que? Eu não sei também, não, porra. É de Portugal mesmo, né? Que era do Ouro, né? O grito da independência. Era do Ouro. E o grito foi dado às margens do Ipiranga. Na margem do caderno da Maria que mora lá no Ipiranga? E como não podia faltar aquela pergunta do Show do Milhão, que era só pra iniciar o jogo, e mesmo assim a pessoa não sabe. Qual desses instrumentos não é de corda, Cauane? Um triângulo, dois contrabaixo, três bandolim, quatro violão. É, esses aqui eu não conheço. Esses dois. Mas triângulo eu conheço, né? E ela vai falar o último. Eu vou pedir ajuda. Quer ajuda? Que ajuda você quer? Então, por favor, desista. Pergunta sobre o mundo dos esportes? Tem também. Tem coisa que eu sou burrinho, hein? Você quer ver geografia, que eu sou uma merda. Agora bota a matemática pra você ver. Cada tenista possui nas mãos durante uma partida. Quantas raquetes cada tênis possui nas mãos? Uma raquete, né? Três. O quê? Um ano em cada mão e uma na pica. Só pode. Três. Um ano em cada mão e bota uma na pica, pá. Aqui, ó. Toma, porra. Ó a raquetada. Aí tomar no Guda, menino. Não é possível, meu camarada, uma resposta. Nem Percival iria dar uma resposta dessa. É muita idiotice, meu camarada. Negócio de jogar bola do Guda. Do Guga. Guga. E é claro que tem sempre um jeitinho de deixar a parada ainda mais estapafúrdia. Qual o nome específico do pequeno barco utilizado num naufrágio para salvar vidas? Qual o nome específico do pequeno barco utilizado num naufrágio para salvar vidas? Eu não sei. Nome de barco? Não. Qual o nome específico do pequeno barco utilizado num naufrágio para salvar vidas? Bote. E tem pergunta que não é necessariamente fácil, mas a resposta do povo supera. Qual o nome da varinha com a qual o maestro rege uma orquestra? Como é que ela não? O chat sabe, não? Vocês sabem, chat? Essa é difícil, eu não sei, não. Essa é difícil. O chat não sabe também, não. O chat é... É o chat do Saturno. Como é que chama essa varinha? Varinha mágica? Varinha mágica! Varinha mágica. É igual a minha pica. Você quer ver minha pica, mano? É varinha, uma varinha mágica, mano. Um dia eu fui para a minha mulher e sentei a desgraça nela. Do nada saiu uma criança cabeçuda. É a varinha mágica, pô. Cria outras pessoas. Como é que chama essa varinha? Varinha mágica? Diretamente de Hogwarts. Claro que na matemática o negócio também não vai bem das pernas. Quantos zeros são necessários para escrever o número 10 mil? Tá pensando... É você que me atrapalha. 10 mil. 1, 4, 6. 5. É, no caso 6 não, é 4, né? É 4, porque 6 é 10 mil reais. Então 10 mil seria 4, né, dropa? 4. 4, 3, dormiu. 3, dormiu. Aí tá muito tempo isso aí, hein, senhor? Acabou. 5. Tá muito tempo. 5. 5, aê, aê, errou, errou, errou. Ah, eu fiquei nervoso. Oh, nervosinho. Bom, eu sabia isso, era com maçãs. E muitas vezes o problema não tá em não saber. É 10 mil. 10 mil seria, no caso, 4, entendeu, dropa? 10 mil reais, que seria 6. E a resposta, mas sim na resposta que a pessoa julga se acerta. É uma história que tem um ladrão, tem o nome de um ladrão, tem califa. E essa aí... Minha califa. E é capital do Iraque. Posso falar, por favor, se... Calma, calma. Se eu citar o grame, 50 mil... Não, você não vai. Quem sabe no auditório. Quem sabe no auditório. Vai lá, vai lá. Vai lá. Calma, quem sabe fala. Piratas no Caribe? Não. E como sempre, pior do que cometer uma burrice, é ter que aguentar o amigo zoando. Gente, a gente sempre mantemos... Manteve o foco e a concentração. A gente sempre mantemos... Cala a boca, escapulho. Você vai embora, que você é chato pra caramba. Chegou o professor Pasquale. Você é chato pra caramba. O Rony se define em uma palavra. Dar o seu melhor dedo de campo. Cara, o Rony, ele se define em uma palavra. Dar o seu melhor dedo de campo. Beleza. Uma palavra, gostei. Gostei. Essa palavra tá meio separada aí, né? Pede pra você qual foi a burrice mais estapafurda do vídeo de hoje. Mais burra, a burrice mais burra. Tá. Aje esses dois aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. E aí